É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Agora, a festa vai começar Aê mulher, aê pirã, quer putaria? É com o DJ Gordos, valeu? Aqui sim, ou você dança, ou grave de balança Toma, toma, vai safada, picada rapaziada Tome, toma, 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 toma Des sorrana, des sorrrana Deça a arma, não veça a arma Toma, toma vai safado Vem, porra! Na ponta eu tento entre pé Vem, chuva! Na ponta eu tento entre pé Toma, toma vai safado Toma, toma, vai safada, picada rapaziada Toma, 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 Desça Rano Vê essa rano Tomava safada Desça Rano Desça Rano Desça Rano VEI PORRAS Da ppants tenta de trepé Vem forra Da pocy tenta de trepé Tava, tava, tava safada Tava, tava picada, apaziada